E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Aziel e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nova temporada do Modo Carreira, manager do FIFA 20 aqui no canal, é isso aí, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo no canal, já vai se inscrevendo, já vai clicando no sininho, porque aqui nós temos Modo Carreira, reconstruindo equipes, aceitando todas as propostas, evoluindo ao máximo, contratando dos rivais, tem muita série, tem Master League rolando no patch também, então seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E vamos que vamos, galera, no último vídeo a gente terminou a primeira temporada com o Espanhol, e agora a gente vai começar agora, nesse exato momento, a segunda temporada, beleza? E é o seguinte, fiz uma votação no meu Instagram, tá passando aí na tela agora, arrobaozielcdb, e perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu continuasse do Espanhol ou se eu saísse do Espanhol, cara. E foi avassalador a opinião de vocês, vocês quiseram mesmo que eu continuasse mais uma temporada, então nós vamos ficar mais um ano no Espanhol, mais de 70% das respostas foram pra gente continuar, então vamos nessa, a gente vai aceitar já aqui os convites de pré-temporada, e claro, como de costume, nós vamos aqui, porque dá mais dinheiro, né? Porque dá mais money, porque nós somos aquele manager mais mercenário, tá ligado? Vamos lá, essa competição aqui vai ser a melhor, né, cara? Tem o Milan, o Napoli, o West Ham, o Chelsea, Roma, tem times muito bons, a gente já tá entrando naquela lista de times mais competitivos, vamos lá. E aí é o seguinte, pessoal, a gente vai ter algumas modificações no nosso time, como eu tinha mostrado pra vocês no vídeo passado, alguns jogadores da gente eram emprestados, é o caso, por exemplo, do Abram, né, o Abram tá se despedindo do time, vai sair em breve, tá certo? Tá aqui só no comecinho, mas vai sair. E também a gente teve o Ferreira, que saiu do time, o Ferreira deu adeus à equipe do Espanhol. A gente agora só vai ter três zagueiros, beleza? Perdemos um dos nossos zagueiros, o Spinoza, era emprestado, saiu do nosso time. Nós também vamos ter a perda aqui do Iturrasp, que já foi vendido para o Burnemouth, e assim que abrir a janela, deve abrir no próximo dia aqui, né, ele vai sair do time também. Além disso, o Diego Lopes fechou um contrato com a equipe do Schal, que vai sair do time no fim da temporada, e foi anunciado aqui pelo Lopes nosso lateral, né, o lateral direito, que ele vai se aposentar, o Javi Lopes, no fim dessa temporada. A gente já tem dois laterais aqui, o Gomes tá emprestado, e esse Wilson vai entrar na lista também, pra já dar uma rodagem pra eles quando voltarem na próxima temporada, estarem mais inteiros, beleza? O Alex Lopes, que tava emprestado, voltou pra nossa equipe, tá aqui ele disponível já no nosso plantel. O Lozano também, que tava emprestado, voltou pro time, jogador de 20 anos. O Pipa, meia direito, que tava emprestado também, volta pro nosso time. E teve também esse Ex-Arvani, que voltou pro nosso time, beleza? Dei uma modificada na nossa lista de transferências, cara. Alguns jogadores que eu vi que realmente não vão conseguir ter espaço no nosso time, eu já coloquei pra venda, o Raspe, Prieto, Ex-Arvani e o Pipa aqui, são esses quatro. Aí alguns que eu acho que pode ter um espaço no futuro, eu vou emprestar. Ribaldo, Lozano e o Wilson aí, estão para empréstimo, beleza? Nós começamos essa nova temporada com 80 milhões de euros pra verba de transferência, é praticamente o dobro do que a gente teve na primeira temporada, e é uma verba muito boa, hein, cara? A gente conseguiu aí um título incrível da UEFA Europa League na última temporada, conseguimos um terceiro lugar na Liga e também conseguimos aí o vice-campeonato da Copa, o que nos fez ter um saldo bem positivo pra essa temporada. A gente tem aqui expectativas as seguintes. Nas categorias de base, a gente tem aquela mesma expectativa da temporada passada, né? A gente tem que terminar ela. A gente teria que conseguir lucro de 3 milhões em venda de jogadores. A gente já tá com a base bem legalzinha, mas a gente vai ter que começar a vender a galera. Na exposição de marca, a gente já bateu aqui essa expectativa de curto prazo, mas temos a de longo prazo, que é aumentar a venda dos carnês aí em 10%, beleza? No sucesso continental, eles querem que a gente consiga chegar até as quartas de final da Liga dos Campeões. Cara, a primeira participação da gente já quer é uma quarta de final, achei muito puxado, hein, velho? Mas enfim, vamos tentar, né, cara? No sucesso nacional, terminar classificado pra Liga dos Campeões e chegar às oitavas da Copa, beleza? Se a gente repetir a mesma campanha da temporada passada, isso não será problema. Vamos ver se a gente vai conseguir, porque foi uma temporada mágica, né, cara? Terminar a temporada com a margem de lucro de 30 milhões é o sucesso financeiro aqui na equipe do Espanhol, beleza? Bem, são metas interessantes, eu acho que são metas que dá pra gente atingir sim, mas vai ter uma certa dificuldade, principalmente essa da Liga dos Campeões, eu achei bem puxada. Pra essa segunda temporada, pessoal, a gente vai ter vários jogadores em constante evolução, como vocês estão vendo. Tem toda a galera da base, claro, né, velho? Mas também tem, ó, o Perro, a gente tá evoluindo, o Tonari continua evoluindo, o Lopes agora que chegou também, a gente tá em evolução, o Upamecano tá evoluindo ainda, os dois laterais, o Marinho e o Reserva também tá indo bem, então vai dar pra gente fazer uns treinos bem legais. Lembrando que eu não falei dos que estão emprestados, como o Abram e o Rodrigo, né? Perro, o Tonari, o Upamecano, o Vague e o Pedrosa serão os treinados dessa temporada, então vamos lá, porque tem treino agora, minha gente! Temos um D, B, B, D, B, treino mais ou menos, né? Mais ou menos, mas esses treinos de começo de temporada é bem só pra iludir, cara, hein? E é o seguinte, nós temos aqui quatro olheiros alocados aqui na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra. Tem esse daqui também que tá livre pra observar os jogadores que vocês indicam e eu quero pedir agora dicas de vocês, galera. É o seguinte, a gente tem as instruções aqui, os jogadores que eu irei buscar nesse primeiro momento serão goleiros, beleza? A gente tá precisando de um goleiro promissor pra ser um reserva do Butler, já que nós vamos perder aí o Diego Lopes. Também estamos precisando de um atacante top, não um Harry Kane da vida, né, velho? Não o Suárez, mas um atacante bom que venha pra evoluir e que seja um jogador interessante pra gente. E um meia, certo? O meia central também é sempre bem-vindo aqui, porque a gente precisa de um incremento melhor no nosso elenco aqui, beleza, pessoal? Já que nós perdemos alguns jogadores. Nossa lista de jogadores observados já está bem legal, vocês deram várias dicas nos últimos vídeos e eu quero agradecer a todo mundo que deixa dicas, mas claro que pode melhorar sempre. Então deixa eu dar uma passada aqui por cima, ó. De meio campo, meia central, a gente tem essa galera aqui. Então possivelmente pode sair daqui um dos nomes pra gente contratar, mas fiquem à vontade pra deixar dicas. A gente também tem vários jogadores de ataque que foram indicados por vocês e que eu observei, ó. São esses aqui, os principais. E a gente pode ir atrás de um deles pra incrementar aqui o nosso elenco, beleza? Então fiquem à vontade, deixem dicas. Além do zagueiro, né, a gente já tem três zagueiros interessantes, eu quero trazer um quarto zagueiro, não precisa ser um zagueiro titular, um zagueiro que venha pra compor o elenco, mas que tenha um futuro também dentro do time. Então tem alguns que estão sendo observados aqui e que a gente pode investir em breve, beleza? Enquanto isso eu vou esperar alguns relatórios que estão sendo enviados aqui pelos olheiros, eles já estão observando alguns outros nomes. E vamos então estrear na temporada, né? Aqui está a tabela da nossa competição de pré-temporada, a gente caiu no grupo com o Milan, Napoli e West Ham. Na Liga dos Campeões, pessoal, ainda não dá pra ver o grupo, porque tem a fase aí de pré-champions, beleza? A gente não está disputando essa pré-champions, a gente está classificado direto pra UEFA Champions League fase de grupos, mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho. O que a gente sabe é que nós vamos disputar a Supercopa da Europa contra o Real Madrid, certo? O Real Madrid foi o campeão da Liga dos Campeões, nós fomos os campeões da Europa League, então a gente pode ganhar um título já logo nesse início de temporada. E a gente vai ter a Supercopa da Espanha aqui também, cara. Mudou o formato, agora não é mais só o campeão da Copa e o da Liga, certo? Agora é o campeão e o vice-campeão da Copa, campeão e vice-campeão da Liga, por isso a gente entrou como vice-campeão da Copa, beleza? É, foi mais ou menos isso. É meio esquisito, mas é assim. Como o Levante foi campeão da Copa, ele entra e enfrenta o campeão da Liga. E a gente enfrenta o vice-campeão da Liga ali, que foi o Atlético de Madrid, e vamos pegar na final aí os dois que vencerem. É basicamente isso, certo? Então a gente tem a chance de ganhar dois títulos já logo de cara, devido à nossa ótima campanha na temporada passada, né? E antes da gente ir pra nossa estreia aí, galera, a gente tem dois jogadores que vieram falar comigo aí, o Gordon, o Ávila Gordon veio falar, feliz com a sua decisão de me vender, pois eu não tinha muito interesse em jogar aqui, e a mudança ia ser o melhor. Caraca, velho, que cara otariano. Já vai tarde, né, otário? Então beleza, tá aí. Mano, esse jogar já vai tarde é muito bom, velho. Temos aqui, obrigado, professor. Acho que o empréstimo é preciso pra revigurar meu futebol, disse aí o Lozano, beleza? Então que bom que concordamos, Lozano. É isso aí, cara. Temos aqui algumas mensagens, empréstimo terminando aqui do Eibra, confirmação, né, cara? Informação do mercado de transferências. Enquanto isso, vem aqui a informação de que nós tivemos o aumento de verba, né, por conta da temporada passada, que somou aqueles 80 milhões que eu mostrei pra vocês. Temos uma proposta aqui do Tottenham pelo Pedrosa, mas esse aqui é assunto pra um próximo vídeo, depois eu vou dar uma olhada melhor nas propostas que a gente recebe agora, beleza? E a gente vai ter a nossa estreia, né, cara? No torneiozinho de pré-temporada, beleza? Mas antes, galera, vai chegar os relatórios dos olheiros. Isso mesmo, tá aqui, ó. Chegaram os relatórios, vamos dar uma olhadinha. Lembrando que a nossa base tá cheia, então eu vou manter aqui em observação apenas aqueles jogadores que têm potencial acima de 90, certo? Que podem ser muito bons mesmo. Então vamos fazer a limpa aqui primeiro nesse olheiro da Espanha. Ok? A gente vai ficar com esses três aqui, o Miguel, o Mendonça e o Montoya. Três jogadores da Espanha. Vamos permanecer sendo observados. Agora vamos dar uma olhada aqui no olheiro que está lá no Brasil. Absurdo, hein, cara? Olheiro brasileiro, todos os jogadores observados ainda estão com potencial acima de 90. Então vamos manter. Tem muita gente que pode ser fera aqui dos brazucas, hein, cara? E por fim tem o olheiro português. Vamos dar uma olhada. É, no português tem dois aqui. Tem o de Menses, né, e o Bastos. Esses dois aqui vão ficar sendo observados ainda por enquanto. Temos aqui alguns problemas, é verdade, mano. Alguns jogadores estão na seleção, tá rolando a Copa América. Até porque a Copa América é praticamente um torneio que é todo ano, né? Praticamente, pela Comembol aí. Mas enfim, olha só, a gente vai... Êêêêêêêêêê! Que botaram o lateral no gol. Que beleza, hein? Que beleza. A gente está sem goleiro, cara. É verdade. O Butler não está na seleção. O Lopes saiu. E a gente não tem goleiro. Que beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente tem um goleiro que está emprestado, mano. Vai ser o jeito de cancelar o empréstimo do cara porque realmente não tem outra opção. É. Lopes está lá no Stoke City. E eu vou pagar uma multazinha marota aqui. 16 mil. Mas para a gente ter alguém para rogar no gol, né? Não botar o lateral pra jogar no gol, porque senão aí é o cúmulo do absurdo. Mas, cara, tá aí, ó. A gente já vai ter que ir atrás, realmente, com urgência de um goleiro reserva. Porque a gente tá sem goleiro reserva. Simplesmente isso, cara. Precisamos ir atrás de um nome mais confiável do que o Lopes, com todo respeito. Que não vai ser nosso goleiro reserva, né, cara. Ele tá aí mais pra compor o elenco. Então, vamos lá. Vamos pro jogo contra o Napoli. Por enquanto, o Lopes vai quebrar um galho aí pra gente. Mas, em breve, eu pretendo trazer um outro jogador pra essa posição. Eu vou botar o time titular pra jogar contra o Napoli, pessoal. Mas eu botei algumas peças interessantes aqui no banco, como o Lopes, o Lozano, também o Wilson. São jogadores que eu vou dar uma testada aí, na medida do possível, nesse torneio de pré-temporada. Pra gente dar uma olhada, uma conhecida neles, beleza? Vamos lá. Muito bem, molecada. Vamos nessa. Estamos aqui no torneio Copa Internacional Europeia. E, olha, o jogo vai ser lá na Itália, hein, no estádio Olímpico. A gente vai jogar fora de casa, então, contra a equipe do Napoli. Timezinho bom do Napoli, hein. Tô falando timezinho bom, porque eles, com certeza, vão mandar o time reserva, o time B, beleza? Mas o time titular do Napoli é muito bom. E o detalhe é esse, né, galera? Essa competição já tem times de nível de Liga dos Campeões. Então, a gente vai conseguir ter uma prova do que vai ser. Lembrando que o FIFA atualizou. O jogo tá muito mais difícil depois da atualização. Então, essa Liga dos Campeões vai ser muito difícil pra o nosso espanhol. A gente vai tentar fazer o possível pra ir bem. Mas vai ser um desafio grande. Vamos dar só uma bisolhada na escalação dos caras, velho. Eles botaram aí o Zelinski, o Milik, o Meret, o Manolas. Alguns titulares, né? Alguns titulares estarão jogando aí contra a gente. O time é bom, o time do Napoli. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar de igual pra igual com eles, que é um time de ponta, realmente. Um time dos melhores aí da Itália. Então, é um desafio interessante pra gente conversar a temporada. Tá valendo, vamos lá. Chega o Napoli na primeira. Limpou. Ajeitou pra batida. Olha, meu goleiro. O que é isso? Boa defesa, rapaz. Nunca critiquei, nunca duvidei. Bola lançada lá na ponta pro Piatti. Eu botei o Piatti. Era pra ter saído com o Rodrigo, né, velho? Botei o Piatti sem querer aqui. Vamos embora, rouca. O lançamento vence. Acertar de primeira é perigo. Vai chegando. Boa. Roli ali na primeira tentativa. Davi Antelho. Cruzou. O goleiro conseguiu sair. Tá vivo ali. Fica com a gente. Cara, os caras estão numa ressaca nesse jogo. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que madrugaram as feras todinhas. Pelo amor de Deus. O time tá morto, cara. Não, cara. Que isso? Meu Deus. Tá horrível. Tá feio de ver. Tá feio de ver. Fim de primeiro tempo, cara. E eu vou dizer. Meu Deus, o time tá mal, hein, cara. A galera tá meio... Meio em Nárnia, tá ligado? Mas, enfim. É a primeira partida. A gente tem que ter paciência ainda. A galera tá voltando de férias. Tá mais gordinha. Olha o Napoli chegando. Nossa senhora. Que isso, cara. Rapaz, que moralidade o gol que o cara marcou aí. Olha aí. Ele deu a nominada levantada e matou o goleiro. Eu vou mexer, galera. E se tava difícil, agora vai ficar pior. Vem pra campo alguns reservas aí. A gente vai fazer alguns testes no time. Beleza? Mas faz parte. É pré-temporada, galera. Não dá também pra pedir pros caras dar a vida aqui ainda. O Rodrigo tá passando pelo lado esquerdo. Ele tá jogando agora. Vamos com ele. Lá vem o raio. Puxou pra dentro. Ajeitou. O tapa vem. Vuli na trave. Boa. Boa chegada. Vamos embora. Tonali. Trouxe pra dentro. Boa jogada do Tonali. Pro Rodrigo. Raio bateu. Pegou o goleiro. O raio entrou com vontade, hein, cara. O Rodrigo entrou bem. Bolei. Tá passando o Rodrigo. Bola pra ele. Vamos embora com ele. Vamos embora com ele. Lá vem o raio. Invadiu a área. Pra fazer. Fuzilou. Guardou. Guardou. Gol do Espanhol. Rodrigo. O raio é o nome dele. O camisa 11 mostra que ele pode estar voando nessa segunda temporada. Foi importante pra gente na primeira. E já começa muito bem a segunda. Teve a oportunidade de entrar no jogo. E mudou o jogo, realmente, cara. Entrou muito bem ligado no jogo. E faz o gol aí, merecidamente, empatando a partida. Rodrigo, não é de festa. Ficou em casa nas férias. Não tá gordo. Não foi pra churrasco sem controles. Tá aí, fazendo gol, voando levinho. Mas lá vem eles. Goleiro, goleiro. O goleiro ficou... Não, vai passar longe. Passou perto, cara. Bola pro Perrott. Perrott chamou o Vuli. Vuli devolveu. Vai Perrott. Botou na frente. Bateu pro gol. E tem que respeitar os meus reservas, meu amigo. Gol do Espanhol. O Perrott faz o gol que coloca o Espanhol na frente. Pra vocês verem, cara. A diferença do time com vontade, né, cara. O time, quando tem os reservas, jogou com muito mais vontade. A galera mais ligada, querendo o jogo. Tá aí. Já vira o jogo. Perrott... O passo foi do Vuli, na verdade. Perrott que tem a chance aí de mostrar que tem valor no nosso elenco, né, cara. Apesar da gente trazer um novo atacante aí, ele pode brigar pra ser esse 12º jogador. Nossa, mas tá bonito o jogo, hein. Vou dizer. E a gente vai acabar mexendo mais aí, beleza? Pra acabar o jogo vai entrar todo mundo que tava no banco, galera. Todo mundo vai ser feliz aí. Creio que o time todo reserva praticamente agora, né. Só tem, acho que, dois jogadores do time muscular. Vamos lá, Lopes. Vem com ela. Tá passando bem o Vuli. Que bola do Lopes. O goleiro saiu, o goleiro pegou. Mas foi boa a chegada. E acaba o jogo. Rapaz. Tem que respeitar. Vencemos o Napoli, hein. Na Itália, cara. Foi bem, foi bem. Estreia boa, cara. Primeiro tempo foi bem devagar, bem vagaroso. Mas, no segundo tempo, entrou a garotada aí e conseguiu dar conta do recado. Rodrigo e Ferro foram os nomes do jogo, né, cara. Dois jogadores jovens que estão aí com a chance de brilhar nessa temporada, velho. Vamos lá. Vamos ver se eles vão ser capazes de nos convencer. Primeiro jogo, a gente consegue uma vitória boa aí jogando nos domínios deles, né. Mas, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter que ir atrás agora de contratações. Porque vocês viram que a coisa tá meio feia pro nosso lado aí. Tá sem goleiro, né, cara. Tá sem goleiro, então eu já vou me adiantar. E os primeiros jogadores que eu vou tentar entrar em contato vão ser goleiros. A gente já tinha pegado aí as dicas de vocês nos outros vídeos. E temos uma lista de goleiros que a gente pode ir atrás. Lembrando que eu quero um cara que seja promissor, que seja um goleiro reserva e possa se tornar um titular no futuro aí no lugar do Butlan, beleza? Então, tem alguns nomes aqui que me interessaram. E principalmente esses três, ó. O Nubel, o Aldeiro, né, e o Farinhas. Então, vamos conversar com eles pra ver o que a gente consegue aqui. Primeiramente com o Farinhas, que é jogador do Milionários. É um jogador que atua na América do Sul, então, teoricamente, ele é um pouco mais barato, né? Não é tão valorizado assim. E, rapaz, olha só, molecote. O Zé Olivinho subindo de vida, hein, moleque. Estamos agora recebendo a galera em restaurante, em cobertura de prédio, meu amigo. Antes era só naquele nosso escritóriozinho maroto, tá? Agora não, o bagulho tá sério, hein? Que é isso, que responsa, rapaz. É o seguinte, vamos lá, vamos conversar sobre o Farinhas. E, galera, é o seguinte, eu tinha prometido pra vocês aí que eu ia cortar o cabelo do Zé Olivinho, né? Calma, vai dar certo. Se terminar a jornada de transferência, a gente vai pagar a aposta aí que eu fiz na temporada passada, que se a gente ganhar essa Europa League, a gente ia pelar a cabeça. Vai ficar lindo, com certeza. Vocês não perdem por esperar, com certeza, cara. Vai ficar maravilhoso. 9 milhões é a minha proposta inicial pelo Farinhas. Eles pediram 13 e uma cláusula. Eu vou remover essa cláusula e fazer uma proposta de 10. Vamos ver o que é que eles nos dizem. 10, 200 aí pelo Farinhas. E aí, cara, 16 é o preço deles. Caramba, é alto, hein? Eu queria gastar no máximo, no máximo 12 com o goleiro. E olha lá, cara, vamos ver se eu consigo aqui. 12 milhões, vai. Vamos precisar de um tempo pra pensar, mas vamos considerar a sua proposta e temos uma resposta em breve. Por enquanto é isso. Então, beleza, o Farinhas a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Deixa eu ver o outro aqui que a gente tava de olho, que é exatamente o nosso querido Aldeiro, né? Vamos ver aí com a equipe da Santoria. Esse eu já acho que vai ser um pouquinho mais tenso, porque ele é um pouco melhor, né? Então, deve ser mais caro. Até o nosso escritório evoluiu, né, mano? Olha só que beleza. Que evolução aqui, cara. Essa grana que entrou pro espanhol subiu o time de patamar mesmo, hein? Beleza, vamos lá. Conversar aqui com o Aldeiro. Vou mandar uma proposta aqui pra ele. Hum, vale 14? Vou mandar 13. 3 milhões. Já é acima do que eu queria gastar, minha primeira proposta, né, cara? Nossa senhora, os caras pediram 21, maluco. Vou tentar fechar aqui nesses 14,500. Que é o valor de mercado deles. Será que eles aceitam? 21. Então, pedindo esses 21 aí até a morte. Então, vou fechar no talo aqui, que eu pagaria. 16. 16 pro Aldeiro. É uma proposta justa. Que bom que chegamos a um acordo. Então, beleza. Rapaz, se eu ainda conseguir mais barato ou farinhas ou outro, eu ainda dou prioridade, certo? 16 eu ainda acho alto. Queria até 12, como eu disse, né? Máximo 13. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui o Nubble, né? Nubble. O jogador tem um valor de mercado de 9,500. 23 anos também. O jogador muito promissor. Mais uma vez recebendo a galera aí no restaurante. Vamos conversar então aí com o Schalke. O valor de mercado é de 9,500. Vamos pedir 9. 9 milhões aí, vai. Colabora aí, Schalke. Parceria aqui pelo Nubble. Nossa, aceitaram de cara, maluco. Que isso? Então tá aí, véi. Nubble também já temos fechado com eles. Então, Nubble 9. O Aldeiro tá 16, né, cara? O Farinhas. Vamos esperar a resposta do Farinhas. Que aí, dependendo, a gente fica entre Nubble e Farinhas. Porque esse Aldeiro tá muito caro, né, mano? Enquanto isso... Acharam que eu ia falar, né? Mas não. Tem treino! Vamos lá. BFB... Tá vendo? Começou a ficar ruim os treinos, caraca. Começou a desiludir aqui a situação do negocio. Mas beleza. Bem, temos a resposta do Farinhas. Ah, mas aí tá de brincation, né, véi? Aí eles pediram uns 16, cara. Então nós temos aqui 3 resultados, pessoal. Farinhas de 22 anos é o mais novo. 75, 16 milhões. Aldeiro, 23 anos, 79. 16 milhões. E o Nubble, que tem 23, 76. Mas é só 9 milhões. É quase metade. Aí, claro, o que sobrar aqui, galera. A gente vai investir em outras posições. Então, o resto é vocês decidirem. Vocês acham que é melhor eu investir um dinheiro maior no goleiro que é um pouco melhor? Ou melhor eu economizar pra contratar atacante, meio campo, aquela galera que a gente precisa trazer pro time e contratar aqui o Nubble, que é mais barato, né? Porque o Aldeiro e o Farinhas também é o mesmo preço. Então vai ter uma votação lá no meu Instagram, beleza? Entre os 3 pra você escolher. Eu vou botar as informações lá. Você vota. Também deixa nos comentários desse vídeo. O goleiro que tiver mais comentado aí e também o que vencer lá na votação vai ser o que eu vou escolher, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo foi um pouco mais curto porque eu queria apresentar mais o time pra vocês, mostrar as necessidades da gente. Mas a partir do próximo episódio a gente vai ter mais gameplay, mais jogos. E quando terminar a janela de transferência nós teremos aí 4 jogos por episódio como de costume. Lembrando que durante essa janela ainda vão ter aí vários jogos importantes. A gente vai ter Supercopas. Vai ser muito da hora. E no próximo episódio vai pintar a contratação nova. O nosso guarda-redes deve chegar aí no próximo vídeo, beleza? Além disso a gente vai ter jogo contra o Estran também. E creio eu que vamos ter esse jogo aqui contra o Milan no próximo vídeo já. Então, vai deixando o like, compartilha. Lembrando que o Mando Carreira é sempre à noite aqui, por média das 7 horas da noite no canal. Então, fique ligado. E também, se você for novo, seja muito bem-vindo. Se você quiser e puder ser membro, seja membro aí do canal. Colabore financeiramente e ganhe uns benefícios exclusivos também. Um abração. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Fui!